São 14 instituições e órgãos públicos integrados ao centro de comando que vai monitorar o trabalho de mais de 300 mil homens das forças de segurança, convocados para essa etapa final de votação. É nesta sala aqui em Brasília que é realizado o monitoramento da atuação de todas as forças de segurança do país. Daqui é possível falar em tempo real, por exemplo, com o comando do Rio Grande do Sul até o Pará. O centro do Sistema Único de Segurança Pública é o mesmo que atuou na Copa do Mundo aqui no Brasil e no primeiro turno das eleições. Agora volta a operar para dar continuidade à repressão a crimes eleitorais. Aqui nós estamos articulados a todos os 26 estados e o Distrito Federal e em cada estado desse há uma reprodução do que nós temos aqui. Ou seja, representantes das polícias, representantes da justiça eleitoral, do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros, enfim, todos aqueles que estão voltados para assegurar a ordem e a segurança nessas eleições. E o ministro lembra que agora os eleitores contam com uma novidade. Qualquer pessoa vai poder fiscalizar o pleito e ainda fazer denúncias que serão devidamente investigadas. Toda e qualquer denúncia, toda e qualquer irregularidade ou problema que um cidadão venha detectar, ele deve procurar o mesário ou o presidente da mesa eleitoral, lá pedir que seja feita uma ata onde deve ser registrado o problema ou a denúncia. E se ele quiser, ele pode fotografar essa ata e, usando o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, o Pardal, enviar diretamente online a ata com a sua denúncia, que nós vamos receber, vamos colocá-la em rede social aberta, para que ele e todos os demais possam acompanhar as investigações e o resultado daquilo que for apurado.